Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui professor D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro, igual a você. Novos concursos públicos são abertos pela Câmara Municipal de Cajamar, no estado de São Paulo. Excelentes salários e ótimos benefícios. Todos os níveis de escolaridade, fundamental, médio e superior. Salários que variam de R$ 3.500,00, para quem tem ensino fundamental, até R$ 11.600,00. Grande chance, bom concurso, mais uma oportunidade para se tornar servidor, servidora pública municipal. Mas para isso acontecer, continue focado, continue focada nos estudos. Não há vitória sem batalha. E você está fazendo o possível ou o melhor? Não o melhor do mundo, o seu melhor. O detalhe faz a diferença, sabia? A diferença faz a diferença. Numa corrida de cavalos, por exemplo, o cavalo que chegou em primeiro, para o cavalo que chegou em segundo, a diferença às vezes é de nariz. O prêmio para o primeiro é três vezes maior que para o segundo. E o segundo não precisou correr três vezes mais, não é verdade? A diferença às vezes é de nariz. O tanto que o primeiro cavalo teve que correr para ganhar do segundo é quase nada. O detalhe faz a diferença. Assim é no concurso público. Às vezes uma questão é a diferença que faz a diferença. Vai lá, eu estou te pedindo o tempo todo aqui. Não pare de estudar. Continue empenhado, continue empenhada. Vamos lá, cansaço, fadiga e desânimo são sinônimos de esforço, não de fracasso. Não interessa a sua idade, não interessa a sua profissão, não interessa a sua inteligência. Você sempre pode ser melhor. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Vamos então conferir as principais informações do edital. Dos editais, são dois editais. Por favor, peço, se inscreva no canal. Vamos lá, detalhes do edital. Concurso público editais 01 e 02 de 2022. Câmara Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo. Saudações a todos de Cajamar e a todas as cidades da região. Bora lá analisar mais este edital. Olha aí imagens de Cajamar ao centro, a Câmara Municipal, seu local de trabalho. É aí que você vai ter que assinar o seu termo de posse e entrar em exercício. Creia nisso. Olha aí imagens de uma sessão da Câmara de Cajamar e a cidade de Cajamar. Imagens de Cajamar em São Paulo. Organizador do concurso, o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social. Vamos lá então, cargos, vagas, requisitos, salários, cargo horário, taxa de inscrição. Vem comigo, vamos chacoalhar o bambuzal. Olha aí, quem é essa fera aí, ô louco bicho? Quem é essa fera que aparece logo de cara aí? Motorista. Sim, motorista. Vamos então começar com os cargos de nível fundamental. Taxa de inscrição, R$48,50. Agente Legislativo Operacional Manutenção e Zeladoria tem duas vagas iniciais. Requer ensino fundamental completo. R$3.497,00 ao vencimento. Mais benefícios. Já fiz a pesquisa de campo para você. Você merece. Vou trazer os benefícios para você do servidor da Câmara de Cajamar. Já, já. Fica comigo aí. 40 horas de trabalho semanal. Agente Legislativo Motorista. Uma vaga inicial. E já eu te explico por quê. Ensino fundamental completo. CNH na categoria B de bola ou C. Emitida no mínimo 4 anos. É, tem que ter experiência na boleia aí. R$5.090,00 ao vencimento. Mais benefícios, né? Ratificando então. Tem que ter pelo menos, pelo entendido aqui no edital. Pelo menos 4 anos de CNH. Categoria B ou C. Vamos lá? Cargos de nível médio. Médio técnico. Taxa de inscrição R$53,50. Agente Administrativo. Agente de serviços administrativos. 4 vagas iniciais. Olha aí. Sonho de muita gente. Trabalhar no Administrativo da Câmara. Olha o vencimento, gente. R$6.230,00 mais benefícios. Excelente edital, hein? Ensino médio completo. Apenas e tão somente. Ótimo atrativo. Tem também para agente de serviços administrativos. Almoxarifado. Uma vaga inicial. Também apenas e tão somente. Ensino médio completo. R$6.230,00 ao vencimento. Agente de serviços administrativos. Patrimônio. Uma vaga inicial. Mesmo vencimento. Oficial legislativo. Quatro vagas iniciais. Ensino médio completo. Apenas e tão somente. É um bom edital esse, hein? Olha o salário para oficial legislativo. R$7.532,00. Mais benefícios. E todos os direitos e garantias do servidor público municipal. Em Cajamar. Técnico e informática. Uma vaga. Ensino médio completo. Agora requer curso técnico em informática. Ou processamento de dados. R$8.687,00. Esse é o vencimento. Para um cargo de nível médio. Mais benefícios. Ah! Ótima oportunidade na Câmara de Cajamar, hein? Olha. Faz tempo que eu não vejo um edital tão bom assim. Para cargos de nível fundamental. Nível médio. E se tratando de câmaras. E prefeituras municipais. Ensino superior completo agora. Bom, vamos ver os vencimentos, né? Se para o ensino médio já é aquilo. Vamos ver agora. Taxa de inscrição R$72,50. Para os cargos de nível superior. Analista legislativo. Administração. Uma vaga inicial. Apenas e tão somente ensino superior completo. Em qualquer área. R$11.657,00. É o vencimento. Mais benefícios. Tem para analista legislativo. No financeiro. Uma vaga. Ensino superior completo. Agora em administração. Contabilidade. Ou economia. E registro no conselho de classe. Também R$11.657,00. Contador. Uma vaga. R$10.588,00. É o vencimento. E para procurador. Quatro vagas iniciais. Ensino superior completo. Em direito. E registro na OAB. R$5.795,00. É o vencimento inicial. Para 20 horas de trabalho semanal. Ótima oportunidade. Vai lá, vai lá. Muito estudo. Muito empenho. Muita determinação. Seus resultados são do tamanho dos seus esforços. Essa que é a realidade. Olha lá os benefícios. Fiz a pesquisa de campo para você. Mereço ou não mereço um like seu? Solicito, por favor. Se você estiver gostando do vídeo. Deixe seu like. Agradeço de coração, tá bom? Auxílio alimentação. Fiz a pesquisa. No valor de R$690,00. Acrescido aqueles vencimentos. É realmente um ótimo edital esse. Tem ainda vale transporte e convênio médico. Cadastro reserva. Gente, por que eu disse ali a princípio uma vaga nos casos que são uma vaga? Porque tem o cadastro de reservas. Muita gente não considera o cadastro de reservas. Fica até com medo de fazer o concurso. Ah não, só tem uma vaga. Não pensa assim não. Eu já tive um cadastro de reservas por duas vezes. E nas duas vezes eu fui chamado. Num dos concursos que eu fui aprovado, Instituto Federal do meu estado, tinha uma vaga apenas. Eu fiquei em quarto. Durante quatro anos, que é o período de validade do concurso. Que é dois, prorrogável por mais dois. Olha aqui embaixo a validade. Dois anos que pode ser prorrogável por mais dois. Então, fui chamado lá. Quase faltando um mês para encerrar os quatro anos de concurso. Eu passei em quarto e fui chamado. Considere o cadastro de reserva. Ele é importante sim. Vamos lá. Regime de trabalho. Estatutário, né gente? É servidor, servidora pública municipal da Câmara de Cajamar. Tem nada de temporário aqui não. Inscrições. Somente pela internet. No site do Instituto Mais. De 13 de setembro a 13 de outubro de 2022. Olha aí. Fui buscar mais essa informação. Você merece. É. Você está sempre comigo aqui. Olha aí. É permitido inscrição para mais de um cargo. Desde que para turnos e provas distintos. Ou seja, a prova será realizada no mesmo dia. Mas haverá a prova de manhã e à tarde. Olha aí. Chance em dobro para você. É. Continuando então. Vamos esmiuçar mais ainda esse edital. A data da prova. Olha aí. Conforme eu te disse. Dia 6 de novembro de 2022. É. Todos os cargos. Olha lá. De manhã. Tem para manutenção e exaladoria. Motorista. É. Agente de serviços administrativos. Analista legislativo. Administração. Financeiro e contador. À tarde. Tem. Almoxarifado. Patrimônio. Tem para oficial legislativo. E técnico em informática. Além da prova de procurador. Bem específica. Né. De manhã. É a prova objetiva. E à tarde. Tem a prova prático profissional. Duas questões dissertativas. E um parecer jurídico. Sem consulta. Essa é para procurador. Bem específico. Vai lá. Vai lá. Muito empenho. Muita determinação. Para te auxiliar. Para te ajudar. Na preparação. Para a prova. Apostilas do concurso. É. Já corri atrás. Traz para você. O edital acabou de sair. Né gente. Nessa semana. Não tem ainda. A apostila específica. Da Câmara de Cajamar. Mas. Já fui buscar uma solução. Para você sair na frente. Se antecipar. Vai lá. Vai lá. A vaga é sua. Olha aí. Essa apostila aqui. Desse concurso. Da fase. No Rio Grande do Sul. É. A Fundação de Atendimento. Sócio-educativo. Do Rio Grande do Sul. Quem está organizando. Esse concurso lá. É a mesma banca. Que nossa. É o Instituto Mais. O núcleo do edital. É o mesmo. O conteúdo programático. É exatamente o mesmo. A apostila já está aqui. Pronta. Já tem a pronta entrega. Para você. Essa apostila aqui. É para os cargos de nível fundamental. Tá bom. Cargos de nível fundamental. Ela é. Ela é. Tem um conteúdo comum. Para todos os cargos de nível fundamental. Como eu disse. Nas disciplinas. Olha só. De língua portuguesa. E matemática. Tá bom. É para você sair na frente. É. Para o nosso concurso aqui. Dica Jamar. Para o cargo de motorista. Se você for fazer para motorista. Ela contém também conhecimentos específicos. Do mesmo conteúdo programático. É a mesma banca. Instituto Mais. É uma referência que eu te dou. Se você quiser sair na frente. Fique à vontade. Se você achar interessante. Tá bom. Eu deixei um link aí. Na descrição do vídeo. Clicando lá. Você será direcionado. Para a página da apostila. E lá no campo de busca. Você digita isso aqui. Apostila FASE. O Grande Sul 2022. Motorista. Aí você vai cair nessa apostila aqui. Se você achar interessante. Você clica lá. Em Sumário. Em Algumas Páginas. E aí você vai poder confrontar o conteúdo. Com o do edital aqui de Cajamar. E você verá que o conteúdo é exatamente o mesmo. Para as disciplinas de língua portuguesa. Matemática. E conhecimentos específicos no cargo de motorista. Tá bom. Olha aí. 18,70 gente. 18,70. Dá para comprar o que com 18,70 reais? O X Salada aí no Dogão do Amaral. Na esquina do bairro aí. Deixa de comprar o X Salada essa semana aí. Investe na apostila. Que pode te ajudar a garantir o seu futuro profissional. Não é verdade? Fique à vontade. Se você achar interessante. Tá bom? Agora só. Para os cargos de nível médio e superior. Cargos de nível médio e superior. Tem essa apostila aqui. Do Hemocentro de São Paulo. É a mesma banca. Instituto Mais. Repito. O núcleo do edital. É o mesmo. Conteúdo programático. É o mesmo. Para as disciplinas de português e matemática. Tá bom? Conforme eu te disse aqui. Que é para você sair na frente. Se antecipar. Ela é comum para os cargos de nível médio e superior. Porque o conteúdo é o mesmo. Para português e matemática. 18,70. Preço bem acessível. É a mesma banca. Já está lá. Pronta a entrega. Fique à vontade. Se você achar interessante. Gente. Tem diversas apostilas. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo. Fique à vontade realmente. Tá bom? Então, por exemplo. A mesma banca. Instituto Mais. Também organizou esse concurso aqui de Praia Grande. Olha só. Da Câmara de Praia Grande. Então, para o cargo de oficial legislativo. Se você for fazer para oficial legislativo. Ela já é bem mais completa. Tem português, matemática. Tem conhecimentos específicos do cargo de oficial legislativo. Ela é bem mais abrangente. Bem mais completa. Se você for fazer para esse cargo específico aqui de oficial legislativo. É a mesma banca. O Instituto Mais. São as referências que eu te dou para você sair na frente. Fique à vontade. Se você achar interessante. Olha só. Preço bem acessível. R$ 23,10. 228 páginas. É isso daí. Fique à vontade. Tá bom? Deixei um link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Leia o edital por completo. Lá você tem todas as informações do concurso. No mais, desejo a você bons estudos, boa prova. Desejo ainda saúde, sucesso, paz de espírito, prosperidade. E nos vemos no próximo vídeo.